Olá, queridos amigos, tristes notícias dessa vez também do Brasil. Infelizmente, no mundo inteiro, pelo jeito, parece que cada vez mais as tristezas vêm a aumentar. E parece que também nenhuma região fica por fora disso. Esses dias nós comentamos da África do Sul, da Nova Zelândia, nós comentamos também da Turquia, da Síria, como também houve terremoto em Romênia, na Croácia, terremoto leves, mas aconteceram. E, logicamente, nós temos um grande conflito na Ucrânia com a Rússia. E agora, notícias tristes também do Brasil. Nós sentimos muito com todos vocês e esperamos que o número de vítimas não venha a crescer muito. O estado de São Paulo emitiu uma alerta de desastre. Após fortes chuvas nas regiões costeiras do sudeste do Brasil, pelo menos 36 pessoas morreram em enchentes e deslizamentos de terra. E pelo menos 50 casas demoronaram como resultado de deslizamentos de terra. Nesse momento, pelo que a gente ficou sabendo, talvez vocês saibam mais, provavelmente vocês saibam mais do que nós aqui, nesse momento centenas de pessoas ainda estão presas. As autoridades do estado de São Paulo presas no sentido aterrados. O estado de São Paulo anunciou no domingo, ontem, O governo do estado disse em uma declaração que pelo menos 35 pessoas haviam morrido somente na cidade de São Sebastião. Também foi confirmada a informação do prefeito de Ubatuba, de que uma menina de 7 anos havia morrido na cidade. Então, infelizmente, a gente vê que também essas tristezas, chegam a qualquer pessoa. Especialistas falam de um evento climático extremo e sem precedentes. Os trabalhadores de rescate continuam a procurar por pessoas soterradas e desobstruir estradas bloqueadas. O estado de São Paulo declarou uma alerta de desastre para seis cidades. O presidente Lula anunciou que visitará hoje ainda as áreas mais afetadas e esperamos ver as notícias também disso. Os trabalhadores de rescate estão atualmente procurando por pessoas desaparecidas e limpando estradas bloqueadas. O exército está colocando helicópteros. Mas chuvas fortes, infelizmente, estão previstos para a região, dificultando, assim, a busca de pessoas desaparecidas por parte dos trabalhadores de rescate. As autoridades temem que o número de vítimas continue a aumentar. Isso acontece muitas vezes, né? Que primeiro vem, que nem no terremoto também, acontece, mas com o tempo, mais pessoas vêm a falecer por causa da... Como é que eu vou dizer? Da demora do rescate, né? Porque muitas vezes, muitas áreas, não se consegue chegar tão facilmente e cada hora, cada minuto, conta para salvar uma vida, né? Mais de 600 litros de chuva por metro quadrado caiu na região em um dia, de acordo com o governo do estado de São Paulo. 600 litros, gente! A gente não faz ideia. De vez em quando, nós temos aqui, que eles avisam, 40, 50 litros. Isso já quer dizer muita, mas muita chuva. E nós aqui, se a chuva continuar, nós também vamos ter logo rios acima do normal. Talvez vocês lembrem ainda, ano passado nós tivemos. E agora, em São Paulo, em regiões, até 600 litros por metro quadrado. Gente, pensa bem. Um balde de 10 litros, 60 vezes. Esta é uma das maiores chuvas registradas no Brasil em tão pouco tempo. Só em Pertioga foram 687 litros. O governador Tarsísio de Freitas disse que havia pedido ajuda aos militares. Dois aviões militares com equipes de resgate foram enviados para a região. E agora que eu li Pertioga, Pertioga, eu sei que nós temos também seguidores dessa região, que também, através dos comentários, eu fiquei sabendo que existem. Então, nós aqui esperamos que todos vocês conseguem se recuperar o mais rápido possível. Disso eu sei que deve ser muito difícil para quem foi realmente atingido. E nessas horas a gente tem que contar com as famílias, com os amigos, com os vizinhos. Por isso é tão importante ter a nossa sociedade em dia e não dividida. Como aconteceu nos últimos três anos? Que a nossa sociedade foi dividida. Como acontece na política? Que a sociedade é dividida. Mas quando acontece uma tristeza dessa, todos nós temos que ajudar o mais próximo. Nunca esqueçam disso. Juntos somos mais fortes, unidos. Nós conseguimos superar muita coisa. Não deixem-se dividir. E, mais uma vez, eu apelo a todos vocês, não deixem isso acontecer. Procurem se juntar novamente. Comunicar novamente. Porque juntos, somos mais fortes. Forte abraço. Mão no coração. E espero que não tenham mais vítimas. Até mais, gente.